Ó, complete. Show de bola, negamos aí a carta do Xanyu. Vamos agora pro mundo de Hércules. Lembrando que depois de jogar esses mundos aqui, nós vamos pra cá, né? Mas você veja que engraçado, cara. Só vai ter Castine aqui, ó. Tá longe pra caramba. Isso aqui é Space Paranoz, né? É o mundo de Tron. Tipo assim, lá pro fim que vai ter Castine só, né? A gente vai passar um bom tempo aí, não sei quantos vídeos aí, sem Castine, né? Vai ser algo bem estranho. Vai ser bom pra mim, no caso que... No sentido que vai ser mais fácil pra editar os vídeos, né? Porque eu não vou ter que traduzir nada. Mas acho que vai ser ruim pra vocês, porque vocês querem ver, tipo assim, a história avançando, né? Mas acho que vai ser ruim pra ver, tipo assim, oi oi. A praia doAhoy. É, sim. É, sim. Masasta mais tempo deール, né? Não achatou, né? Oi é, sim. Não, não. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Engraçado que essa daí é mais uma daquelas músicas que ela entra em loop, né? Tem várias músicas que são assim, Kingdom Hearts, né? Elas realmente servem pra botar em loop mesmo, né? Ela fica tocando infinito, infinito, infinito e ela nunca acaba, tá ligado? Aí acaba que a música acaba meio estranha, né? Porque parece que vai continuar. Porque realmente, se você tocasse a música de novo, né? Não aconteceria nada. Seria o mesmo que... Que, sei lá, que desse continuidade, né? Realmente fica em loop. Eu tenho a impressão, pessoal, posso estar enganado, né? Mas vocês observaram lá anteriormente que tinha uma opção... Uma opção não, um objetivo que a gente tinha que... É concluir a música no Proud. Eu acho que essas músicas que têm esse objetivo de concluir a música no Proud São músicas um pouco mais fáceis no Proud, né? Eu acho. Onde que... Ô, 500... O que é 500 milhões, cara? 500 milhões de pontos, né? Tipo assim, eu falei ganhou, mas na verdade a gente alcançou 500 milhões de pontos, né? Totais, no caso. Tipo assim, eu acho que... 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 MÚSICA CONCLUÍDA Tipo assim, eu falo nesse lado direito Que a gente está, né Deve estar quase pra gente terminar Ó, se liguem pessoal É, conforme eu disse, né Falta agora só a questão do Rei Leão São duas músicas também E aí a gente vai pra uma área nova aqui Um círculo desses novos Vamos lá, vamos jogar aqui Músicas do Rei Leão, né Vamos ver se tem direitos autorais ou não Tomara que não, cara Vamos lá Aventuras na Savana Savana Pride Aventuras na Avenida Aventuras na Avenida O que é isso? 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 Para o final Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo Não se esqueçam de deixar o like se vocês estão gostando da série Aos estão apoiando essa série aqui E até o próximo vídeo aí